Com o calorão que está fazendo nos últimos dias, muitas pessoas estão procurando se refrescar com ar-condicionado, ventilador, tem gente que até improvisa, mas muitas pessoas procuram as sombras para fugir do sol. Para se ter uma ideia, a capital paranaense bateu recordes de temperatura, chegando a quase 40 graus. E é embaixo das árvores que sentimos sim a temperatura mais amena. E árvores é o que o bosque Reinhardmeck, no bairro Auer, em Curitiba, mais tem. O local é um remanescente natural de mais de 78 mil metros quadrados, de floresta mista. É um verdadeiro paraíso em meio à agitação da cidade. O bosque foi implantado em 1989 com o objetivo da promoção da educação ambiental. E por três anos, de 2019 a 2022, foi cenário de um estudo bastante importante. O estudo feito pela Embrapa Florestas, em parceria com a Universidade Federal do Paraná, mostrou que a temperatura dentro do bosque chega a menos 4 graus de diferença do que na área externa. Por que acontece essa redução? Os raios solares, ao baterem e cedirem nas copas dessas árvores todas, já não atingem o solo. Tanto, né? Os que atingirem o solo ainda vão encontrar esse folhedo, esse tapete de folhas, que também contribui para o não aquecimento do solo. E a umidade do solo também contribui, né? O solo fica úmido embaixo desse tapete e quando ele evapora, ele está contribuindo para reduzir a temperatura. A cada ano, segundo a ONU, 12 milhões de hectares de florestas são desmatadas. E isso é responsável por cerca de 25% das emissões de gases de efeito estufa. Na contramão, a pesquisa mostrou o quanto que remanescentes como esse interferem nas mudanças climáticas. Só o bosque Renhadmec sequestrou quase 2 mil toneladas de carbono, os mesmos índices de uma floresta grande. Essas toneladas todas, elas poderiam estar na atmosfera, né? O carro passou ali, uma queimada, está botando esses gases na atmosfera. A floresta captura esses gases e deixa na forma de carbono que está em forma estável. Por isso, o pesquisador alerta para a preservação e criação de mais espaços como esse. Voltem os olhos para os bosques urbanos, né? A importância deles, vejam se tem perto da casa de vocês, das escolas, né? Levem as crianças, como eu falei, para sentir na pele esse frescor que tem nos bosques. Conversem com as profs para elas tentarem levar as crianças também. Porque realmente tem uma contribuição fabulosa que as florestas urbanas, né? Os remanescentes urbanos fazem em relação ao enfrentamento das mudanças climáticas e arrefecimento, diminuição da temperatura do ar.